O vestibular do além está de volta, tudo pela briga de um troféu ao final da temporada. É, hoje o bater Edu Garcia da banda John Wayne se deparou com o Portal da Tinhosa e agora você confere para que lado ele pendeu. O que porra é essa? Você foi convocado para a peleja Edu Garcia. Eu não. Sim. Não, eu estou fora. Não tem outra opção. Não, aceite o desafio. Vamos aí, vamos aí. Pode jogar. Número 3. Electric Eye E toda uma carta de entregue sem olhar. Puta, eu vou chutar duro. Certo. Só sei o nome dela. O nome da música? Não? Não. Warrior Soul Prosseguindo, segunda rodada. Jogue o dado. Número 5. Electric Eye novamente. E uma carta e me entregue sem olhar. Multicru? Certo. Música? Tô ajudando. Tô ajudando. Começo de temporada. Já ganhou 5 pontos. Ai, caramba. Tô nem brown não. Eu sei lá, velho. Dr. Phil Goose. Não. Kickstart my heart. Prosseguindo, terceira rodada. Jogue o dado. Número 2. Police. 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 Entregue uma carta sem olhar. Edu, me responda. Qual a música dos titãs o Sepultura regravou? Polícia. Certa resposta. Prosseguindo, quarta rodada. Jogue o dado. Número 2. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Escolha uma carta de entregue sem olhar. A música deve se chamar Revolution. Certo. Uma banda. Não sei. E fale o nome da banda. Hã? O nome da banda. Já tem cinco pontos pelo nome da música. Tem um local meio Judas, assim, mas não tem cara de ser Judas. Não sei, não. Vai ser o primeiro caso na história do Heaven and Hell, que alguém acerta a música e não acerta a banda. Não vai chutar nenhuma banda? Cara, não sei, cara. Já disse, a morte tá bonzinha no começo da temporada. Chuta o nome. Ai, caramba. Puta, não sei, cara. Esgotado, tem. Não sei, não sei. Judas Priest. Puta, eu falei juda. Prosseguindo, última e derradeira rodada. Jogue o dado. Número 4. Peace of Mind. Qual o nome do falecido guitarrista da banda Rádio Taxi? O Vandertaf. Certa resposta. E aí, curtiu? Aproveita e inscreva-se no nosso canal e assista os outros vídeos. Tchau. E aí, curtiu?